Fala aí mina, beleza? Que vocês foram coitados com mais um vídeo? Nesse vídeo bom pessoal, hoje eu vou estar aqui pra fazer o review dos dois vídeos que eu comprei hoje Desse fone que eu vi quebrado Olha que decepção Brincadeira, eu tô falando essas coisas Pra o vídeo ficar mais longo Porque eu não vou falar nada Tipo assim, isso acontece, isso, isso, isso Eu achei isso no livro, não, porque eu só li um, metade até agora Então, pra aproveitar Vou mostrar o pacote de sete belo É bom isso daqui Só que eu não vou comer no vídeo Tá, agora eu vou mostrar só a pontinha Dos dois vídeos Um é verde, um é azul Você deu pra perceber, né? Quais são? Um acusa o inocente E o outro xinga o próprio autor do livro Você entendeu? Vocês entenderam? Todos entenderam Um deles é de Arjun Banana Maré de azar Isso, Maré de azar O oitavo livro da série Deixa eu mostrar aqui direitinho, né? O oitavo livro da série Escrita por Jeff Kinney E só de você ver o nome Maré de azar Dá pra pensar que... Nossa, isso aconteceu uma coisa muito ruim É, é mais ou menos ruim Até onde eu cheguei Aí aqui tem uma mini... Ó, nota Posso ver? Aqui fica o negócio Um laranja por dentro Não vou dar spoiler Disso daqui Mas se você leu Você já sabe o que é Pelo menos essa é essa parte Aqui, como sempre Fando dos livros Opa, peraí Passados da série De um lado E do outro ali E os personagens Que sempre aparecem A tradução do Alexandre de Boyd E aqui é sempre, né? Ai, não sei Pra minha mãe Que tá Onde eu mostro o livrinho Que eu fiz no terceiro ano? Já começa assim o livro Ó Nossa, mãe Que horror Minha mãe tá falando Mal do aplicativo, gente Não pode falar essas coisas Aplicativo Sim, ela tá do meu lado E vai contando aqui Que o Rolly Rolly, Rolly Não sei como pronuncia Arruma uma namorada E nisso Ele vai deixando O Greg Pra ficar com a namorada dele Que é Abigail Tem toda uma continuação Do livro Do Segurando Vela Então você tem que ler O Segurando Vela primeiro Pra depois você Ler isso daqui Não adianta você comprar Isso daqui A gente vai entender Como se ele namora Depois se Eu comprei tudo Na ordem errada Quando eu Quando eu quiser comprar Eu preciso comprar Todos os filhos Que acharam Mas o que é gato Bom O que nós podemos dizer É que foi ele perdendo A amizade Do Rolly Até o Jolie, né Ele perdeu O seu único amigo Que era o Rolly Que agora Ele tem que fazer Uma amizade Com o Rolly Que caramba Depois do seu amigo Até o vô dele Se namorando Menos ele Essa é a minha situação De vida Então é basicamente Isso que eu posso falar Que ele está fazendo Uma maré de azar Enorme Beleza? Agora o outro Que culpa a coisas Inocentes É O A culpa é das estrelas Que não Nada Você vai rir Você vai chorar E ainda vai querer Olha O cara Que fez a menina Que roubava ali Nos comentou Que legal E eu peguei Acho que uma das últimas Capas Assim Antes de lançar o filme E Ah Que legal Tá É aí que vem Uma página Toda em breve Custa das estrelas Tá ocupando Gente inocente Mas não é Comentários Todo filme Todo livro Bom Sem comentários E de novo A culpa das estrelas Do John Green Mais a culpa Nas estrelas Do John Green E aqui Ele mandou Para essa menina Prazer Enquanto a maré Banhava a areia Da praia O homem Da sumir Para rolandês Contemplava o oceano Juntadora Treplicadora Envenenadora Ocultadora Reveladora Repare nela Subindo e descendo Levando tudo Contigo O que é Ana perguntou Olha só A água Respondeu o holandês Bem E a hora Peter Van Hosen Uma questão Imperial Hosen Hosen Poder fazer Uma resenha A nota é Esta é menos Uma nota E mais um Lembrete Do autor Sobre o que Apareceu Impressa Em letras Pequenas Algumas páginas Atrás Existe uma obra A crise fundamental A crise fundamental Nosso sério Agradeço Sua colaboração Neste Que E aí Você vira a página Capítulo 1 A culpa é Das estrelas Bom mina Foram esses dois Líderes que eu comprei Hoje E foram esses dois Líderes que eu consegui Um pouco Espero que vocês gostem Vou tentar fazer Resenha dos dois Um dia É isso aí pessoal Clique no gostei Falei se inscrito Um abraço Fui